Hoje, galera, a gente vai trabalhar com um recurso chamado Álbum de Fotografias, que é um recurso que tem dentro do PowerPoint e que permite você criar rapidamente, colocar rapidamente a inserção de imagens, rapidamente ele já te dá um padrão criado. Você só vai colocar os efeitos de transição, efeitos de animações, caso queira, e colocar a música. E depois que você terminou tudo isso, a gente pode converter para vídeo. A gente pode converter para vídeo e transformar toda essa apresentação em um vídeo. E aí você vai poder publicar no YouTube, mandar via WhatsApp, gravar no DVD, colocar no pendriver, e poder rodar aí na TV da sua casa. Tá bom? Então, é rápido, é fácil. O único trabalho que nós temos é referente ao material de fotos, que é onde a gente requer um pouquinho mais de atenção por nossa parte. Tá bom? Toda, pode entrar. Natasha, Natasha... Quem é você, Natasha? Qual que é o seu nome? Entrou e saiu? Então, vamos lá. Primeiramente, galera, eu preciso das fotos. Então, vou mudar aqui a nossa tela. Vou mudar aqui a minha tela de gravação também. Tudo bem? Todo mundo está vendo? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma situação... Toda? Vou fazer uma situação... Que é bem real de vocês, tá? Galera que tem celular aí, tudo que está no celular fica, geralmente, graças a uma configuração, é feito backup. E esse backup, ele joga lá na nuvem, tá? Lá em questão aqui para o seu Google Fotos. Tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar algumas fotos. Tá? Só para vocês verem aí. Tá? Então, a gente tem algumas fotos. Eu vou pegar essas fotos. E vou baixá-las. Tá? Fazer o download aqui dessas fotos. Que é uma situação que vocês acabam tendo aí. Ou, às vezes, o seu cliente, né? Pode ter essa situação. Então, eu tenho as fotos aqui. São poucas, mas você pode pegar mais, caso você queira. E lá no PowerPoint... E aqui no PowerPoint, gente... A gente vai fazer isso aqui, ó. Bem rápido. Você vai pegar aqui e abrir o PowerPoint. Após abrir o PowerPoint, você vai vir aqui e inserir. Tá? E aí você tem esse cara aqui, ó. Chamado álbum de fotografias. Tá? Guia e inserir. Álbum de fotografias. Lá em álbum de fotografias, ele vai te dar um assistente. Aonde esse assistente, a gente vai abrir as fotos. As fotos que você baixou. Desculpa aí, gente. Então, a gente vai lá onde está salva as fotos. Você vai dar Ctrl A. Ctrl A é uma tecla de atalho para selecionar tudo. Então, dá Ctrl A. E depois aperta inserir. Certo? Depois que você inseriu, todas as fotos, elas vão aparecer aqui. Caso você queira fazer alguma edição, você pode selecionar aqui. E aí você vai poder aplicar as edições na imagem. Então, por exemplo, nessa foto aqui, caso você queira mudar a luminosidade, rotação, né? Que às vezes você tira umas fotos e a foto fica torta, né? Fica deitada. Então, você pode endireitar. Então, você tem aqui. Tá? Então... Ó, que nem essa daqui. Essa daqui ela está deitada. Então, eu venho aqui e coloco ela em pé. Ó, aqui também. Está deitada. Tá? Então, você pode manipular por aqui. Então, você vê a foto. Achou a foto. Ela está deitada. Você vai lá modificando. Tá? Isso você vai fazer com todas as fotos que, porventura, esteja no seu arquivo digital. Tá? Tá? Bom, depois que você aplicou a edição, tanto de posição, quanto de cor, né? De medianiz. Você vai clicar aqui no botão criar. Quando você clicar no botão criar, gente. Achei que alguém estava perguntando alguma coisa. Quando você clicar no botão criar. Automaticamente, ele já vai abrir isso daqui e pronto. Tá? Então, o maior trabalho inicial é o quê? As fotos. Vocês viram que eu não precisei inserir a foto. Eu só escolhi as fotos. Modifiquei elas. Mas, automaticamente, as fotos estão aqui. Aí, ele já me deu esse fundo padrão. Preto. Você pode mudar a cor. Caso você queira. Vai lá em designer, né? Escolhe lá o plano de fundo que você quer. Pode estar alterando. Né? A cor. Caso você deseje. Escolhe lá e altera a cor. Caso você não queira. Não queira preto. Vai lá e altera. Mas, já é metade do trabalho pronto. Aqui você tem o título que você quer colocar. Tá? O título. Como vocês sabem. Vai depender de vocês. Aqui ele colocou o álbum de fotografias. Porque é um recurso do programa Apresentações. Detalhe, gente. Isso só vai conseguir fazer no PowerPoint. Tá? Só vai conseguir fazer no PowerPoint. Pelo celular, você não consegue fazer. Pela ferramenta online, também não consegue fazer. Certo? Então, você põe o nome aqui. E aqui, você pode colocar. Aqui está a porta a tua pé. Né? Porque está configurado aqui no computador. Mas, você pode pôr o seu nome. Pode colocar uma dedicatória. Como é um recurso de fotos, não tem um padrão assim a ser seguido. Você pode colocar o recurso que você achar melhor. Vou colocar aqui, Ricardo. Bom, aí, a gente vai colocar tudo que vocês já sabem. A gente vai colocar a transição. Você vai colocar a transição nos seus slides. É lá fora esse barulho chato? Acho que é lá fora, né? Vai colocar a transição. Vai colocar a transição. Não tem um barulho chato. Não tem um barulho. Não tem um barulho chato. Não tem um barulho. Não tem um barulho. E você está usando esse barulho. Anos estão pegando o barulho. Vamos、 senhor. Eu chamo de barulho chato. Vai colocar a transição. Vamos,ricular durchgia a transição. Hoje a gente vai colocar o обратilho. desenterraram essa música agora hein bom x bom x bom 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 foi a mais em eu tô terminando de colocar a transição até aqui gente pra você está tranquilo não é nenhuma novidade né tá bom vamos pôr uma música né tá vou pegar um áudio aqui tá aqui o áudio colocar para ele começar automaticamente tocar até repetir e aí eu não coloquei aqui mas aí você pode pôr a animação nada impede de você pôr a animação e como são fotos a gente não pode esquecer daquele recurso de fotos né você pode colocar aqui uma né trabalhar a moldura né você pode brincar aqui com alguns itens que vão chamar a atenção tá então você vai colocar o recurso toda a parte de formatação que nós já vimos você consegue colocar aqui tá e a parte de animação também né aqui eu acho que já coloquei na animação já coloquei nesse nesse aqui eu não coloquei mas aí você pode ir lá colocar animação não tem problema colocar animação aqui tá você vai colocar animação certo então basicamente é o maior trabalho que a gente acaba tendo primeiro é ter as fotos que serão usadas depois pelo recurso pela ferramenta inserir álbum de fotografia já vai aparecer as fotos aí você só vai formatar as fotos colocar a transição formatar o layout das fotos tá bom feito isso vou exibir aqui o painel né porque eu preciso colocar aqui a música para iniciar desde o início tá então basicamente ele tá ficando assim sabe garoto em horas como essa o meu amigo timão aqui não coloquei tempo você deve não coloquei tempo ainda então lá na transição você coloca o tempo certo sei lá vou colocar cinco segundos aqui tá aí você vai colocar lá em todos o tempo né cinco segundinhos tá bom então aqui ele já tá no tempo tá automático sabe garoto em horas como essa o meu amigo timão aqui diz você deve estar funcionando aqui no passado né cada cinco segundos depois que você aplicou toda essa formatação layout transição olha aqui coisas ruins acontecem e efeitos de animação e assim por diante certo é errado quando o mundo vira as costas para você você vira as costas a gente vai converter isso em vídeo tá por isso que eu falei que só dá para fazer no computador então vamos lá no menu arquivo vocês vão clicar aqui na opção exportar tá em exportar vocês vão escolher a opção criar vídeo por quê porque eu também posso exportar em pdf tá então criar vídeo e aí você vai ter aqui a configuração do vídeo tá você tem aqui se você quer hd né qual o tipo de de padrão que você quer usar né então se for web você faz de uma forma um pouco mais leve se for para colocar no computador televisor você pode usar um outro padrão tá e aí você vai clicar em criar vídeo vai salvar né vai salvar né aí você põe o nome que você achar necessário para aquele vídeo e ele vai converter o vídeo para mp4 salvar percebam que ele está convertendo aqui ó criando o vídeo tá vendo ele está criando o vídeo tá vai demorar de acordo com o tamanho do seu arquivo se você colocou lá sei lá 20 fotos vai ser um tempo se você colocou lá 50 fotos vai ser outro tempo então o tempo de conversão ele vai estar muito atrelado vai estar muito atrelado a quantidade de fotos que você está usando tá bom e aí caso você necessite pode colocar caixa de texto escrever algum texto fazer o texto andar então você fala de plano de fundo no recurso fotos você pode mas quando ele coloca pela ferramenta fotos ele insere a foto não no fundo mas caso você queira aplicar essa formatação específico no fundo do slide você pode colocar só que se você colocar ele como imagem de fundo no slide você não consegue aplicar o efeito você entendeu eu não consigo fazer a foto andar mover eu já não consigo tá bom ó gente ele está quase terminando já terminou depois que ele terminou tá aqui ó quando eu clicar aqui ele já vai abrir direto no programa de mídia do computador e vai tocar a música na verdade já está tocando tudo já oi pode falar não lhe doer a cabeça é você tem que deixar o seu passado para trás é o que eu tô fazendo aqui coisas acontecem e ninguém pode fazer nada para evitar certo certo é errado quando o mundo vira as postas para você na verdade eu não peguei lá uma foto de bebezinho fazendo devolução não mas não foi isso que me ensinaram você pode montar uma retrospectiva pode montar uma uma homenagem para sua mãe para o seu pai entendeu o recurso fotos ele é para você ter uma agilidade na hora de colocar e inserir as fotos só que você tem que ter todo o trabalho de formatação formatar a foto colocar transição colocar tempo colocar animação colocar um texto retrospectiva tem texto então você faz o texto lá então aí entra em questão a sua criatividade para a necessidade daquele momento sei lá eu tenho um irmão mais novo e eu quero fazer uma retrospectiva para eles que pode montar que nem aqui eu peguei a música do peguei a música do Timon e Bumba né Hakuma Matata só que eu coloquei em tudo para funcionar em tudo mas retrospectiva ele acaba intercalando e tem a questão dos pequenos vídeos né então você também coloca pequenos vídeos aqui intercalando também então você consegue fazer tudo isso pelo powerpoint então ele está tocando aqui deu um pouquinho né deu um minuto se não me engano um minuto e pouquinho então você tem aqui você pode colocar foto ou vídeo peraí deixa eu fechar aqui que deu tela azul aqui em mim você pode aqui por exemplo você põe um outro slide e aqui você pode colocar um vídeo você entendeu então além das fotos não precisa ser só foto não precisa ser só foto entendeu nós vimos nas apresentações que dá para colocar vídeo também então você pode intercalar com o vídeo caso você queira certo tudo bem só que na hora de você colocar um vídeo aqui é importante citar esse vídeo ele ele possa ser que ele dê um erro na hora de converter porque o vídeo que você está colocando na apresentação é uma coisa ele já tem um formato ele tem tudo tá a foto já não a foto ela é algo estático algo parado então precisa tomar cuidado aí existe uma outra ferramenta que é o movie maker movie maker então ele permite eu intercalar vídeos então consigo pegar trechos então por exemplo eu posso pegar algo que eu criei no powerpoint e converti abro ele aqui pega um outro vídeo e intercalo tá existem outros programas que nos ajudam nisso né talvez programas mais específicos mas dá para você fazer bastante coisa aqui dá para ganhar um dinheirinho legal aí certo é pessoal deu para entender aí pessoal do online e chegou a qual fernanda que tá online tem alguma fernanda aqui na sala então você é a rodrigues você é a francisca ah tá querem perguntar alguma coisa aí gente deu ficou bem claro aí o que que a gente vai fazer nessa aula que fala sobre fotos tá vocês vão usar 20 fotos no mínimo 20 fotos tá presta atenção aí tá bom gente principalmente pessoal online repito não vai dar para fazer no celular só dá para fazer no computador tá então quem não tem computador em casa vem amanhã no horário livre na aula de quinta-feira né vai estar aqui vem mais cedo que nem teve gente que veio hoje mais cedo né vou cadê ela ela né veio mais cedo vem para adiantar fazer alguma coisa tá bom então para poder entregar até a próxima aula é vocês vão pegar 20 fotos no mínimo vão pegar lá uma música duas músicas não sei né quantas músicas vocês vão querer pôr é e vão fazer utilizando o recurso né é álbum de fotografias vocês vão criar um álbum de fotografias vocês vão criar um álbum de fotografias vão colocar os efeitos tudo que já se conhece desde já e vai converter em vídeo certo e esse vídeo depois que você converteu tudo bonitinho você vai mandar para mim via WhatsApp tá porque se todo mundo mandar lá na sala Google talvez não dê espaço tá e o vídeo vai pesar um pouquinho então me manda por WhatsApp tá no meu número que todo mundo já tem aí certo o tema o tema das fotos o tema das fotos gente ele é livre tá ele é um tema livre você vai fazer um tema que te agrada quer fazer sobre você pega 20 fotos sobre você entendeu é quer fazer sobre sei lá uma homenagem para alguém da sua família pode fazer uma homenagem além de me mandar você manda também para essa pessoa nada mais justo né quer falar sei lá sobre esportes pode fazer quer falar sobre viagens lugares cidades pode fazer o tema o tema ele é livre repito o tema é livre você vai utilizar o tema que você achar necessário adequado para você naquele momento mas é eu tenho que dar meu palpite seria muito interessante que vocês fizessem ou para vocês ou sobre vocês ou para alguém próximo de vocês certo mas como eu disse o tema é livre se quiser falar sobre culinária pode falar sobre culinária quer falar sobre a história da coca-cola faz sobre a história da coca-cola não tem problema nenhum os horários livres ele é todos os dias de segunda a sexta das onze e meia até as duas e meia da tarde tá eu dou aula de manhã eu dou aula até onze e meia depois das onze e meia eu não dou aula tá eu não dou aula então eu estarei aqui na escola caso tenha alguma dúvida certo querem perguntar mais alguma coisa gente alguém gostaria de perguntar tirar alguma dúvida pontual então galera isso daí de hoje dá para fazer muito rápido tá questão de quarenta minutos trinta minutos já tá pronto né oi depende você vai ter que fazer agora você tá aqui agora você pode fazer outro em casa você pode me mandar o que você vai fazer em casa mas você tem que fazer alguma coisa oi é começar a fazer agora gente os horários livres repetindo ele é das onze e meia às duas e meia tá bom querem perguntar algo gente tranquilo então vamos lá oi oi não entendi como eu disse se você colocar o vídeo você vai ter que fazer o teste de converter possa ser que ele deu erro o vídeo ele não vai ficar funcionando o vídeo ele vai ficar estático você entendeu então você pode fazer um teste rápido mas pega fotos trabalha com imagens fala sobre anime sobre música sobre uma banda específico enfim gente dá para você ir longe aí na criatividade tá bom a gente podem ir lá para o laboratório pessoal aqui do presencial sim tá guardado comigo eu já te dou lá eu vou passar lá em cima a lista certo gente então eu encerro a gravação aqui tá tá